Olá, hoje eu estou aqui para te dar uma dica de hospedagem de um local tão legal que eu acho que você nunca ouviu falar. Eu sou Olavo Medeiros e essa é a sua Melhor de Sampa TV. Então, bora lá! Essa dica de hospedagem fica na cidade de Olambra, que está a 135 km de São Paulo e é conhecida como a Cidade das Flores. O local se chama 1948 Hotel e Café e tem uma certa sofisticação e uma identidade visual hipster super descolada. Eu vou te contar tudo direitinho agora no começo e depois eu te mostro um vídeo que eu preparei com todas as imagens. Mas não pula direto para o vídeo porque eu quero te contar tudo tintim por tintim bem rapidinho. Os quartos comportam até três pessoas, então dá para você de repente dividir a diária do hotel. Eles têm café da manhã e esse café da manhã você pode agendar e trazer a comida para o seu quarto para comer com toda a segurança se você não quiser comer no café, que também é uma graça. Eles têm também cozinha. Então, para quem nesse período de pandemia tem trocado de um confinamento para o outro, não está ainda com muita vontade de sair de casa para ir a um restaurante ou não quer pedir delivery, e você pode preparar ali o seu almoço, o seu jantar. Outra coisa muito legal no hotel é que eles têm bicicletas e que para a Holambra funciona muito bem porque todos os atrativos turísticos estão muito próximos, então dá para você conhecer tudo bem rapidinho. Mas chega de conversa, vou te mostrar o 1948 e acho que vocês vão adorar. O que vocês vão adorar? O que vocês vão adorar? Legal, né? Esqueci de dizer que 1948 é o ano que os holandeses foram para aquela região. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo tanto o link do Booking.com quanto o link do hotel para vocês darem uma olhada e terem mais informações sobre preço, sobre disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado desse que foi nosso primeiro vídeo com dica de hospedagem. Quem sabe a gente consegue fazer outros vídeos nessa linha aqui. Fiquem bem, se cuidem, cuidem dos outros e até o próximo vídeo.